Bom dia, gente. Tirar as coisas aqui, as compras. Tapioca, peito de frango, deixa eu colocar na pia. Comprei um fardinho aqui de Fanta, comprei leite em pó, comprei Nutella, creme cheese, leite condensado, creme de leite pra poder fazer recheio. E aqui eu mostro já, já. Tá saindo mais que numa loja a bebida. Depois, gente, fui colocar aí o recheio pra fazer. Se vocês querem aprender minhas receitas, a gente vende apostila, tá? De 200 por apenas 100 reais. No Pix, tá? No cartão fica 110. Esses podem estar garantindo. Tem todas as receitas que eu faço por aqui. E aí eu já coloquei o brigadeiro pra fazer, já tinha brownie. Ó, gente, aqui eu comprei a mora congelada. Aqui morango fresco, morango fresco, morango congelado. E aqui limão. A gente fez um bolo de limão. Comprei também o suco de limão pra botar na massa. Ó, gente, vou mandar pro forno agora o bolinho de limão. O Red Velvet tá aqui. Lavei, sequei os morangos também, gente. Coloquei aí pra ver se ele armazena melhor, né? Coloquei esse papel toalha. Porque o morango tá perdendo muito rápido, gente. O morango tá muito caro pra isso, né? Chegaram sonhos também, fresquinhos, quentinhos, pra poder disponibilizar no delivery. Gente, massa de empada pronta aqui. Aí eu vou fazer alguns. Vou fazer de frango, vou fazer de bacalhau, vou fazer empada doce pra deixar aqui disponível. Ó, gente, já botei assim na forminha. Agora eu vou fazer vários sabores. Fui tirar aí o recheio de brigadeiro que já tava pronto. Colocar pra esfriar pra poder liberar no delivery. E logo depois já ficaram prontos fofinhos bolinhos de limão, gente. Olha que fofinho. Massa da minha postila também. Ó, gente. Leite condensado, creme de leite. E suco de dois limões aqui, ó. E aí eu bati bastante com o fuê pra poder ficar assim bem lisinho. E eu coloquei mais de um leite condensado porque ficou muito azedo, porque o limão tava bem caldudo. E aí, depois aqui eu só coloco a raspa de limão. Ó, gente. Aí os mini vulcão. E eu vou deixar no site disponível também geleia de morango, se caso o pessoal queira adicionar. Porque eu acho que combina, que eu vejo o pessoal fazendo coisa de limão siciliano com geleia. Gente, tô tirando a foto agora do copo. É de velho de que ficou pronto aqui. E aí dei uma filmadinha, gente. Fazendo o copo, ó. Eu colocava o bolo, o creme de creme cheese, geléia de morango, ninho, bolo. E finalizei ele. Não lembro, gente. Eu já mostrei, mas as empadas ficaram prontas, ó. Crango cremoso, empada doce e de bacalhau. Aí tem mais lá. Eu só botei essa aqui só pra poder tirar uma foto bonita. E depois, gente, eu comecei a fazer as coxinhas. Se você não me acompanha no Instagram, acompanha aí. Doce Maria 00. É onde eu posto coisa da loja. E Lima Maria, que eu vou deixar aí também, é o meu pessoal. Que eu posto coisa sobre o YouTube e tal. E aí eu postei no meu da loja, que eu tava fazendo as coxinhas de carne seca. E congelei hoje o camarão pra poder fazer. Porque eu congelo assim o recheio. Porque fica mais fácil de colocar na coxinha. Fica mais fácil de fazer porque ele é um recheio cremoso. E depois que frita, né, ele fica normalzinho. E aí eu tava fazendo. Eu coloco o catupiry e depois coloco o camarão. Eu faço com a carne seca. Só o de frango que eu faço normal. Sem precisar congelar. Porque dá pra fazer, tá bom? E aí eu fui fazendo todos aí. Colocando o catupiry e colocava o camarão. Teve uns que foi difícil de fechar. Mas no final deu tudo certo. E aí eu fiz todos. E depois que eu fiz essas aí, eu fiz as de frango. Que eu também vou mostrar pra vocês aí. Mas que é de frango, vocês já estão acostumados a ver aqui eu fazendo, né. Então eu não mostrei tanto. Fiz mais de camarão aí. E eu faço do mesmo jeito de carne seca. Eu só não faço a pontinha pra poder ficar um pouco diferente, né. Fazer bolinha ao invés de fazer coxinha. Mas a massa é o mesmo. O sabor da massa também. Só muda mesmo o formato aí. E aí eu continuei fazendo. Essa a gente vai empanar agora. As de camarão, vou fazer de frango também. Aqui tem água com farinha de trigo. Deixa bem grossinha. E aqui a farinha panko pra poder empanar as coxinhas. Aqui, ó, gente. Nossa panelona de frango. Que a gente repôs. E aí as coxinhas de frango catupiry. Eu empano elas duas vezes, tá, gente. Aí começou a sair pedido, ó. Pizza brownie, kit de bolinho de bacalhau. E um mini brownie. Depois saiu um bolo de limão também no delivery. Saiu também depois um bolo de limão. Uma tapioca de calabresa com cheddar. Isso aí foi o que eu pedi pra minha mãe ir gravando. Porque eu não tava na loja. E aí depois saiu coxinha com sonho. E aí saiu também uma coxinha de camarão. Uma coxinha de charque. E encerramos o dia por aí. Gente, hoje é quinta-feira. Hoje não teve produção. Porque ontem... O cara que vende picolé. Ontem o Instagram e o WhatsApp resolveram parar. Dar bug. E aí não consegui postar direito. Acho que o pessoal não sabia se a gente tava aberto ou não. Né? Saíram poucos pedidos, como vocês podem ver. Então hoje não tem muito o que produzir. Hoje é só atender. Vai dar... Uma hora. Não tô conseguindo ver. É. 12h56. Ainda não saiu o pedido, mas vai sair em nome de Jesus. E eu me arrumei. Fui fazer minha sobrancelha. Porque hoje a gente tem entrevista com a TV Subaé sobre empreendedorismo. Eu já participei umas quatro, cinco vezes com temas parecidos, né? Sobre empreendedorismo, empreendedorismo. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Eu acho que vai ser sobre... Por que que as pessoas estão deixando de fazer faculdade e empreendendo e tal. E aí, se der, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Mas a gente vai estar atendendo hoje também. Terminaram, gente, de fazer a gravação. Já tá saindo o pedido aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Esse sonho de brigadeiro com leitininho e esses dois pastéis de frango. Vem. Bora ajudar a mamãe. Bola. Bola. Bola, cablitinho. Ajudar a mamãe. Bola. E aí, gente. Tô em casa. Ontem e hoje foi um pouquinho corrido. Eu não consegui mostrar pra vocês muito os pedidos que saíram. Mas eu tô com tanta saudade, sabe? De mostrar coisa de casa pra vocês. Não sei. Eu tô nessa vibe, assim. E aí eu comprei algumas carnes aqui. Quero mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu dou uma organizada. Eu vou fazer uma jantinha. Aproveitar que é a hora de dormir. E aí eu quero mostrar pra vocês. E aí vocês me digam se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comprei aí, ó, gente. Nescau. Docinhos. Farinha de trigo. Cenoura. Queijo. Né? Uns docinhos aí. Comprei camarão. Camarão o quê? Coração. Carne moída. Contra filé. E aí fui separando. Comprei também um pouquinho de carne de porco. E uma costela. Pra poder... É... Fazer cozido, gente. Costela, pra mim, é a melhor carne agora pra fazer cozido. E aí fui separando porçãozinha. Não costumo mais fazer isso. Costumava muito. Mas tô querendo voltar. Cuidar da minha casa. Cuidar de mim. Mas depois que a gente vira mãe. É muito difícil. Falta tempo pra tudo. Por mais que né? Sejam esposas maravilhosas, sabe? Falta tempo pra fazer tudo. E tá tudo bem também. A gente não dá conta de tudo, né? Mas aí a gente tá tentando. Eu separei todas as carnes aí. Guardei. E deixei só o que eu ia usar. Eu arrasei, viu? Só minhas panelas aqui não tá bonitinhas. Mas, ó. Arroz. Purê. Tatinha que eu ainda tô terminando de fritar. A parmegiana, gente. Com queijo. De carne. Oi, gente. Hoje é sexta. Tô aqui pra atender os pedidos. Já saíram alguns. Vai sair um agora. Tô aguardando a moça fazer o pix. E bem na hora de comer. Gente, a cliente tinha pedido pra esperar, pra montar o pedido dela, porque ela ia almoçar. Aí ela já pediu pra eu montar agora e chegou um pedido bem grande também. E aí eu vou filmar e mostrar pra vocês. Gente, a mulher de sobrancelha feita é outra coisa, né? Vou montar dois pastéis, gente. Um de calabresa com cheddar e um de frango com catupiry. Olha aí, pessoal. Ó, frango catupiry, calabresa com cheddar. E um copo red velvet. Ó. Olha aí, gente. Que pedido lindo saindo. R$83,00. Duas pizza brownie, um quente de doce, um mini brownie e dois copos. Um copo e um duplo com morango e um copo de red velvet. São dois pedidos. Esse daqui é o congelador. Eu tô pegando uns salgadinhos, ó. Que a gente separa. Aqui tem coxinha de camarão, de charque, aqui de frango, catupiry. Aqui eu separei, ó. Dez salgadinhos e aqui quatro bolinhos de bacalhau. E aí, gente. Pizza brownie de brigadeiro com morango. Dez salgadinhos surtidos. E tem calabresa, frango, pastel, bacon. Aqui quatro bolinhos de bacalhau. E ali, ó. Já separei outro pedido aqui. Já cortei o moranguinho. Tem esse plástico aqui na mesa, gente, que é pra ficar mais higiênico. Gente, mais um pedido. Dois pastéis de calabresa com queijo. E uma pizza brownie de ninho com morangos. Gente, saiu aqui agora um sonho. De ninho com Nutella, passado no chocolate e com ninho em cima. E é isso. Que delícia. Gente, chegou mais um pedido. A cliente, na verdade, vai adicionar salgado. Gente, me perguntar sujo porque... Produzindo aqui, né? A gente limpa no final do dia. A cliente pediu pra adicionar salgado na hora que o sonho ia sair. E outra cliente pediu um tantão de coisa. Ó, gente, vamos separar o pedido, uma coxinha de frango e uma coxinha de camarão. Gente, a cliente do sonho pediu um kit e depois vai falar, não, faz mais um. Então, vamos dois kits junto com o sonho. Gente, ó que pedido mais lindo. Tapioca de calabresa com queijo. É, coxinha de frango catupiry, coxinha de camarão catupiry, sonho de ninho, sonho de brigadeiro, red velvet. Gente, mais um pedido saindo aqui. Bão no pote, coxinha, tapioca. Seis e vinte e três, gente, fechamos sete horas. Acabou de sair um pedido de três coxinhas e vamos lá produzir. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, cheguei em casa. Estou muito cansada, agradecida a Deus. Agora ela tá aqui brincando, a gente, ela vem de novo. Deixem muito like nesse vídeo, tá? Muito coração, muito comentário pra me ajudar a engajar aqui no YouTube, gente. Porque está dificílimo trabalhar aqui com a plataforma do YouTube, viu, gente? Então, curtam bastante aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.